A Prefeitura já deu início às obras de revitalização da Via Expressa. O projeto faz parte do programa de mobilidade urbana proposto pela própria Prefeitura. Nós estamos agora precisamente na Praça Jacques de Mollet, a rotatória aqui da Via Expressa que dá acesso à Avenida Allan Kardec, que leva à Vila Melhado e também ao bairro São José. Eu estou aqui com o secretário de obras, Walter Rosato, que tem mais informações sobre essa obra. Walter, o que está sendo feito aqui nesta rotatória precisamente? Lucas, você sabe que o nosso prefeito Marcelo Barbieri, aproximadamente uns 15 dias atrás, lançou uma série de obras viárias na cidade para melhorar o trânsito, para melhorar o fluxo de veículos. E a primeira delas é a Via Expressa. Esses projetos foram elaborados pela Coordenadoria de Mobilidade Urbana, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e a Secretaria de Obras, com os seus funcionários, com a sua mão de obra, com os seus equipamentos, vai dar apoio total para que essas obras aconteçam. A primeira delas, como eu disse, é a Via Expressa. Nós começamos já a implantação das bases semafóricas lá no balão da Via Expressa com a Rogério Pinto Ferraz. Hoje estamos fazendo as bases semafóricas ali do balão da Via Expressa com a Prudenda de Moraes. E a nossa equipe de asfalto está aqui nesse balão da Praça Jacques de Mollet, fazendo uma redução nessa rotatória para melhorar, ampliar a faixa de conversão dos veículos. E também temos alguma alteração ali no final da Via Expressa. Isso tudo para melhorar o fluxo de veículos na Via Expressa. Como você sabe, nós já fizemos duas obras importantes na Via Expressa, que foi o Balão das Roseiras e o Balão do Savenhago, mas com esse aumento substancial de veículos na Via Expressa, que por sinal é a nossa maior artéria da cidade, nós temos problemas agora para quem tenta acessar a Via Expressa, estando na Rogério Pinto Ferraz, estando na Prudenda de Moraes e também aqui na Allan Kardec. Esses sistemas semafóricos vão possibilitar essas conversões e vai melhorar sobremaneiro o trânsito na Via Expressa, além do que vai controlar a velocidade dos veículos que não estão obedecendo o limite de 70 km por hora aqui na Via Expressa. De uma forma indireta, vai fazer com que eles parem nesses semáforos e criem situações para que as conversões aconteçam. Ok, muito obrigado pelas informações, secretário. Está aí o trabalho da Prefeitura, está atuando agora aqui na Praça, né? Jacques de Molley, como o secretário explicou, está reduzindo o tamanho da rotatória para aumentar a fluidez do trânsito. E só do momento que nós estivemos aqui, a gente pode notar que o trânsito aqui é bastante complicado. E com certeza essas obras vão melhorar a fluidez do tráfego aqui na Via Expressa, nesse ponto como nos demais. Voltamos aos estúdios.